Torcida Tricolor, meus queridos amigos, como é que você está, rapaz? Eu tô ótimo, meu filho! Vem que tem... Ah, não, mentira, não, acho que não teve nenhum moleque que tinha nem fazendo gol, não sei por que eu tô cantando bem, mas o Fluminense venceu, e sinceramente, galera, venceu bem, né? O Fluminense conseguiu uma virada muito linda, uma virada que mostra a força de um time que quer lutar de verdade para o título brasileiro. Eu vou conversar também sobre tudo de bom que eu vi nessa partida, são três pontos importantíssimos, ainda mais pensando no contexto do jogo, né? A gente vai trazer isso aqui também, vamos trazer os números pra você sempre com a qualidade e a hora do Fluminense. Galera, você já está vendo que nós estamos num lugar diferente, né? É isso, não estou em casa, tá? Vamos ficar alguns dias fazendo vídeos aqui, mas já já nós estaremos retornando aí ao nosso habitat natural, tá? Mas primeiro eu vou dar um recadinho aqui pra que você se inscreva aqui na Hora do Flu, você que pode, se inscreva aí, é um prazer enorme ter você aqui, deixa o like também. Claro, coloque nos comentários o que você achou do jogo, rapaz, eu quero muito saber a sua opinião. Eu acho que vai ter muita gente concordando, eu acho que vai ter muita gente discordando também, mas o que importa é a participação, então participe aí e coloque nos comentários a sua opinião. Meus amigos, primeiro de tudo, o Fluminense venceu a partida, ponto. Já é um motivo pra gente ficar feliz. Fluminense não conseguiu vencer o São Paulo, né, no seu último jogo, de fato, mas buscou a vitória no segundo tempo então contra o São Paulo, conseguiu ali mostrar um desempenho interessante, né? Agora, contra o Goiás, conseguiu a vitória em um contexto, assim, muito interessante, ainda mais falando de Fluminense, tá? Vamos lá. Só pra você ter ideia, gente, eu tô aqui com os números do jogo, infelizmente eu não vou conseguir colocar na tela pra você, tá? Mas a gente vai analisar aqui o seguinte, Fluminense veio com a escalação que a gente achou, foi eu, até tinha cantado a pedra que achava que o Nonato ia voltar a ser titular e foi confirmado. O Nonato, ele veio pro jogo no lugar do Martinelli, foi Fábio no gol, Manuel e Nino, Nino voltando depois da sua indisposição, né? O Nino volta, tem uma participação interessante do Nino no primeiro gol, vou falar sobre isso, né? Você vai ter o Samuel Xavier na lateral direita, Caio Paulista na lateral esquerda, meio de campo com o Nonato, André, Paulo Henrique Ganso lá na frente com o John Arias, Germancano e Matheus Martins. Não me deixe esquecer, porque nesse jogo aqui, gente, nós também tivemos a estreia do Marrone, tá? O Marrone vestindo aí a camisa do Fluminense, vou falar um pouquinho o que eu achei do Marrone, de algumas substituições que me chamaram a atenção, né? Tem um tal do bigode, do bigode aí que a gente vai ter que falar do bigode, né? Mas é isso. Galera, então esse foi o time que o Fernando Diniz mandou a campo, é o que a gente sempre conversa com vocês, né? É uma das melhores coisas que o Fluminense tem, é um dos melhores times mesmo, esse time do Flusão. Sinto que esse time do Fluminense está começando a ter um desgaste físico por causa das partidas, e isso é complicado, né? Isso é complicado. Vai ter uma hora que o Fluminense vai ter que rodar esse elenco aí, vai ter que descansar alguns, né? Essa parte que vai ser um pouco difícil, tá? Mas, mesmo assim, vamos comentar um pouquinho sobre o jogo. O Fluminense vai jogar com a característica que a gente sabe que o Fluminense tem. É aquela equipe que busca o jogo, né? O Fluminense é a equipe que a gente não pode reclamar, que tenta, de fato, tomar as rédeas da partida sempre, independente do seu adversário, independente aonde jogue. Falando aonde jogue, né? Torcida do Fluminense fez uma festa linda hoje lá. Parabéns a todos os tricolores que estavam lá em Goiânia. Foi uma festa linda, representaram demais, como sempre, né? Mas é isso. O Fluminense, pra mim, faz aquilo que sempre faz, né? Pega a bola, quer ficar com a bola, quer controlar a partida, cria muitas chances, né? Não é só ficar com aquela bola, aquela posse de bola chata. Mas não. O Fluminense, com a posse de bola, também cria muitas chances. Foi isso que a gente viu, né? Só pra você ter ideia, eu tô com os números do jogo aqui, ó. Infelizmente, tô aqui no celular do Mozão. E o Fluminense deu mais chutes que o Goiás, né? Foram 17 chutes do Fluminense no gol. Foram 10 chutes do Fluminense. Gente, olha só. 10 chutes no gol. Tiago, tu tá falando de um jeito que só parece que tem coisa boa. Pô, foi uma virada linda do Fluminense, né? Mas teve coisas que eu preciso também falar. E eu vou falar isso mais pro fimzinho do vídeo, então fica aí. Então, ó. Posse de bola do Fluminense, 74%. 604 passes. Isso mesmo, não falei errado, não. 604 passes com a precisão de 90%. Então, o Fluminense, meu amigo, errou apenas. Deve ter errado desses 600 aqui. Cerca de 60 passes. Então, acertou 540 passes. É sinistro como toca passes bem esse time do Fluminense. O Fluminense fez menos falta. Fez apenas 9 faltas. O Goiás foi mais faltoso, né? O Goiás ficou com... Fez 20 faltas. E, não falei, né? Se o Fluminense teve 74% da posse de bola, gente, o Goiás teve 26% da posse de bola. Tem noção? Sinistro, né? O Fluminense, de fato, controlou a partida e quis o gol, né? Agora, vamos lá. Fluminense abre o placar com o lance que a gente sente falta do jogo. Eu vou dar uma ajeitada aqui, peraí, gente. Rapidinho. Isso. Isso. Olha só. O Fluminense, ele abre o placar em uma jogada que eu senti falta no jogo contra o São Paulo, que é o Nino rompendo desde lá de trás, né? Ele vem rompendo, vem avançando, vem avançando e deixa a zaga adversária confusa. Porque tem mais um jogador ali que, na teoria, não era pra estar. E, com isso, abre espaço para outros jogadores. E foi o que aconteceu. Fluminense conseguiu ali, com uma troca de passes, Paulo Henrique Ganso vai dar bola, deixar o João Ares na cara do gol. Na cara do gol. O João Ares, com muita frieza, foi lá e marcou o gol. Fluminense começa vencendo por 1x0. Isso é importante dizer, né? Fluminense começa vencendo por 1x0. O que acontece depois, né? Trocando em miúdos aqui, não vou ficar também narrando o jogo inteiro. Você viu, né? E você que não viu, vou te falar os lances principais, né? Já o gol do Goiás foi uma falha do Manuel, tá? O sistema defensivo do Fluminense falhou muito nesse jogo. Falhou muito mais do que costuma falhar. Ainda mais em bolas aéreas, né? E, claro, tinha um cara especialista, Pedro Raul, jogador raço. Gosto muito do Pedro Raul, é um centroavante clássico, altão, que domina a bola, roda, faz gol. Gosto do Pedro Raul, mas é aquilo, né? Ele não perdoa. Manuel antecipa mal, bola aérea, né? E Pedro Raul, pum! Tal, empate, né? Assim termina o primeiro tempo. O Fluminense empatando com o Goiás. Resultado horrível, porque se o Fluminense, de fato, é um time que busca o título do campeonato, não pode perder pontos para o Goiás, porque já tinha perdido pontos também para o São Paulo, né? Mas a gente sabe, né? O São Paulo tem todo um outro contexto. Mas contra o Goiás, com todo o respeito, não poderia se repetir, tá? Aí o que aconteceu, gente? Aconteceu o seguinte. No segundo tempo, o Fluminense volta, Fernando Diniz faz uma mexida muito arriscada, tá? Por que arriscada, Thiago? O Fluminense, quando volta, ele volta assim. Eu vou para cima do Goiás e vou tentar vencer a partida, porque eu sou um time grande aqui e eu tenho que vencer a partida, né? Algo que a gente cobra do Fluminense. O Fluminense tem que fazer isso, né? Só que o que acontece nesse meio termo? O Diniz vai tirar o Manuel. Eu não sei se o Manuel teve algum problema ou o Manuel não estava jogando do jeito que o Diniz queria. Eu gosto muito do Manuel. E ele vai colocar o Felipe Melo. O Felipe Melo, eu enxergo ele como zagueiro de dois jeitos. O Líbero, quando o Fluminense estiver com o resultado e vai fechar a casinha, tu bota um Felipe Melo que tem uma saída de bola interessante, um jogador forte fisicamente, ganhas divididas. Agora, quando você coloca um Felipe Melo para atuar com a zaga, marcando alto, a zaga lá em cima, dá ruim. Por quê? Quando o time do Goiás rouba essa bola, vai bater corrida, vai apostar corrida com o Felipe Melo, vai ganhar todas. O Felipe Melo parece que está correndo com o freio de mão puxado. Essa é a grande verdade. Não é característica do Felipe Melo ser um velocista. Então, se o Fluminense veio para o segundo tempo tentando vencer a partida, levantando, subindo as suas linhas, tanto a linha da zaga também, deixando lá em cima, se vir uma bola nas costas, você tem que ter zagueiros mais rápidos para essa transição defensiva. E não foi o que aconteceu. Não aconteceu isso. O Felipe Melo perdeu na corrida por diversas vezes e com esse espaço, o Goiás conseguiu virar a partida. O Goiás vira a partida, fica um 2x1 maluco. E a galera já estava nas redes sociais, muito tristes, eu entendo também. Achei que o Diniz, a substituição de um Felipe Melo, eu não gostei, para ser bem sincero, ainda mais no contexto do jogo que o Goiás deixou muito claro, que eles queriam roubar uma bola e sair no contra-ataque. Você botar um Felipe Melo ali, você dá mais chances para o êxito do ataque do outro time. Porém, o Diniz não mexeu só aqui. Porque se fosse aqui, eu ia falar, o Diniz errou. Mas o Diniz acerta também. É por isso que a gente tem que ser equilibrado nas nossas análises. O mesmo Diniz que erra, é um Diniz que acerta. Acerta quando, Thiago? O Diniz acerta quando ele vai colocar o Nathan para jogar, que voltou a jogar muito bem. Nathan, mais uma vez, entrou muito bem na partida. Ele colocou o Martinelli também no meio de campo, que deu um gás. Entrou melhor o Martinelli também. E depois, ele vai colocar o Marrone para, aí sim, continuar um Fluminense tentando agora uma virada. porque se o Fluminense começou vencendo, tomou a virada do Goiás e no final vai conseguir ainda bem uma virada épica, excelente do Fluminense. Com o gol do Germancano para empatar o jogo, o Fluminense vai para cima do Goiás com tudo que tem, consegue empatar e eu estava ainda fazendo o L aqui em casa depois do gol do Kahn. Faz o L! O que aconteceu? Gol do William Bigode. E meus amigos, que gol do William Bigode? Que gol do William Bigode? O William Bigode fez um gol, gente. É lindo. Ele deixou o marcador no chão, chutou, tirando o goleiro, golaço, chute muito bem colocado. e o Bigode, teve esse lance e fez o gol. Foi decisivo. É isso que a gente cobra de jogadores que custam muito ao Fluminense, mas sem que cara para reclamar do William Bigode porque entrou bem, fez o gol, Nathan entrou bem também, o Marrone entrou muito bem, o Martinelli entrou muito bem. Então, o Diniz mais acertou do que errou. E sim, por causa das substituições do Diniz, o Fluminense conseguiu ter forças para vencer a partida. Então, galera, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é simples o que eu tenho a dizer. Fluminense foi grande em um jogo irado, muito divertido de se ver, um pouco preocupante, eu fiquei um pouco com raiva também no momento que tomou a virada, mas a gente viu um Fluminense grande buscando resultado. Estou com a tabela aqui e vou falar para você o seguinte, aqui nesse exato momento, o Internacional vai ganhando o São Paulo, vamos torcer para o São Paulo lá fazer um golzinho para empatar isso aí, e o Fluminense está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Chegou a bater vice-líder, mas com essa vitória do Internacional, pelo menos por enquanto, o Fluminense está ali em terceiro lugar. É claro que depois da tabela, depois da rodada, nós vamos trazer aqui um vídeo falando como está o Fluminense, mas essa vitória foi importantíssima. O Fluminense vai a 31 pontos e começa, de fato, a deixar espaço para a galera que está ali da nona colocação para baixo. Só para você ter ideia, a galera da nona colocação ali está com 24 pontos. O Fluminense foi a 31. Então, é isso. O Fluminense está decolando junto com todo mundo que, de fato, deve brigar pelo título brasileiro. O Fluminense está muito vivo, vivo sim, para o título brasileiro. E digo mais, Fluminense vem aí de nove jogos sem perder. precisamos falar desse Fluminense que, de fato, vem surpreendendo. Tá, gente? Se inscreva no canal. Um beijo no canal. Um beijo no canal. Um beijo no canal. Um beijo para você. Obrigado pela sua presença aqui. Desculpa estar aqui meio diferente, mas depois a gente volta ao normal. Tá, gente? Fiquem todos bem. Tchau. Valeu, pessoal. Venha, sou Fluminense. Eu quase acertei. Eu falei 3x0, mas foi 3x2. Fazer o quê, né? Beijão, gente.